Salve, bobos. Tudo bom? Bom dia. Bom, a gente vai acompanhar agora a análise de uma das contas mais raras do jogo, de um main shinian. Sabe aqueles três que existem no mundo? Sim, esse é um deles, cara. Mas sim, acho que são dois agora, né? Acho que um dos três saíram pra virar main outra coisa, né? Deve ter virado main hito. Então, tipo, tem dois main shinian do mundo e a gente vai pegar um deles, né? O extremamente raro, assim, e vamos fazer a análise dele aqui. É... tem várias brincadeiras no decorrer da análise, né? Tipo, eu chamando ela de lixo, falando, ah, o que que builda nela? Porque, tipo, ela é um boneco muito estranho, sabe? Ela acende ataque, mas ao mesmo tempo ela precisa de defesa pra fazer algumas coisas, pra aumentar o escudo, né? Pra aumentar o dano do carregado se ela tiver C6. A C2 dela faz a ult dela ter 100% de taxa, mas ao mesmo tempo se você vai buildar ela DPS, você vai querer investir em taxa. Então fica uma coisa muito complicada, é umas builds muito estranhas, o boneco precisa de muito status ao mesmo tempo. Às vezes eu fico brincando lá com o chat, né? Eu falo, ah, meu Deus, o que que builda nesse lixo? O que que eu faço? Não, na verdade eu já sei, já joguei algumas vezes com a shinian DPS já no abismo, tá? Não é a primeira vez. Mas decidi trazer aí pro canal, nesse abismo novo dos lobinhos. Bom, fiquem com o vídeo, lembrando, né? Não levem as ofensas sérias aí, é sempre uma brincadeira descontraída das lives, tá bom? Valeu, fiquem com o vídeo. Na 2.4, qual será a ordem dos banners? Só a Mihoyo sabe, e olha lá se ela sabe ainda. Deve decidir na hora, ó, né? O Robertinho deve falar com o João Cleitinho. Ô, que pane a gente coloca aqui? Ah, ele, eu não sei, João Cleitinho, o que que você acha? Ah, mano, coloca esse daí. Ah, beleza, pode ser então. Vamos ver a shinian dele aqui, chat, cadê ela? Ela aqui. Olha ela coroada aqui, chat. Chat do céu. Chat do céu. Não, o cara pegou o espadão pra shinian, combina com a roupa dela, né? Pelo menos. Combina com a roupa dela, bonita, bonita, bonita. Combinou, né? Combinou. Testa ela. Ai, meu Deus, os caras querem que eu teste essa morra. Ah, eu tava no cu, cara. Por que vocês são assim, velho? O cara tem item aqui, chat. Vamos testar o item level 50 aí, né? Melhor não. Usa, usa. O cara upou o gorou primeiro pra dar suporte pra shinian. Ah, não tem C6 do gorou. F. Queremos shinian. Ai, cara. Eu vou tentar umas vezes, vai. Se eu não conseguir, eu troco. Vou passar de shinian pelo entretenimento. Pode ser? Pode ser, pode ser. Qualquer coisa eu troco, se der merda. Vou confiar em vocês. Cara, como é que build essa boneca aqui? O ataque procurando defesa no substatus? Que porra é essa aqui, cara? Cara, como é que build esse lixo? É isso aqui mesmo a build dela? É ataque com defesa no substatus? Ai, chat. Vocês querem me fuder, não quer, cara? Pode falar o que vocês querem, mano. Vocês querem me fuder, velho. Vocês querem me fuder, cara? Eu sei que vocês querem. Albedo pelo menos tá brabo aqui. Ih, de prenúncia o chat. Fudeu, hein. Calma. É, não tá brabo, não. Achei que tava brabo. Bônus de dano, Dio. Bônus de dano, Dio. Bônus de dano, Dio. Não tive sorte no domínio ainda. Entendi. Tá, o que que a gente usa aqui, chat? Zhongli, Albedo, Xinian, Gorou. Não, Gorou, se tivesse 6, eu não usava esse time, hein. Esse time ia ser muito hype, não ia? Nossa, cara. Caralho, já tô até pensando nisso, cara. Nossa, o time ia ser muito doido. Esse é o melhor time do mundo, cara. Ia ser muito hype, ia ser muito hype, cara. Ih, eu confia. Nossa, ia ser muito hype. Muito, muito. Deixa eu ver a Yaka dele. 24, 160. Parece boa. O selo da insulação. Nossa, parece muito hype essa daí, cara. Vou até olhar outro boneco aqui, que eu não quero passar com um boneco tão hype desses, não, velho. Quero uns mais flop, tem uns mais flop aí? Tem uns mais flop aí, não? O Lovic, obrigado pelo Paulo, você não é bem-vindo. Não quero apelar, né, chat? Não quero apelar, né? Aqui que a gente usa aqui, então, no time 1. Quem que são seus DPS do time 1 aqui? Mas você falou pra mim não usar a Yaka. Mas quem que são seus DPS aqui, cara? Meu Deus, a Yaka dele é 5, 5, 8. Que que é isso aqui? 3, 6? Cara, o que você tá fazendo na sua conta? Que judiação é essa aqui? Que que é isso aqui? Aqui não tem nem sucrose upada, nem rosária. Que que eu uso aqui de DPS, cara? Tinha, eu já vou usar, cara. O outro time. A gente precisa de dois times. Eu preciso de dois, né? Eu sou um não, hein? O cara quer que eu uso de Lucas aqui, chat? Não, vou usar aqui, ó. Ficha ou Beidou aqui, ó. Não. Vamos só lá do... Não, não, só lá do não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não. A Correio é melhor, né? Aí, cara, o que eu faço com essa moça aqui, chat? Errou? 36 de taxa, errou isso aqui, chat? Velho, o cara tá equipando bem os ongles dele. Peguei só pelo substatus. Tardade da live. Tô viajando, mas tô doente. Ué? Cadê quanta flopada no 12? Ah, esse aqui, cara. O cara é meio chininha aqui, cara. A gente vai de Shin Yang aqui no 12 agora. Ah, é aca do cara. 5, 5, 8. De full selo da insulação. Com a polheta level 8 aí. Ó o chiquinho do cara. 3, 6. Prendeu com o fronça de açaiar, cadê-se? Ó o fronça de fazer na escola aí. O fronça de fazer na escolinha. Foda. Será que eu posso fobar esse túmulo aqui, chat? Não sei se vai ter recarga, né? Bora ver, né? Quem petisca não arrisca, né? Espera o cara ter uma head horn pra Shin Yang. Sim. O que foi? Ué? Qual que é o problema? Por que não? Ué? Não entendi qual que é o seu problema, não. Eu fui chantar, botei, entrei no universo paralelo. Já era, né, cara? Lili Neto, obrigado pelo Paulo. Seja bem-vindo. É cada coisa, né? Esse mundo é meio louco mesmo. O cara colocou uma lança de Jade no... No Zongli ali, cara. Ai, cara. Eu mereço, cara. Eu mereço, eu mereço. Eu, 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 eu mereço, cara. Eu, 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 eu mereço, cara. Ai, o que que eu faço? Ai, cara. Vou usar o... Ai, velho. Ah, mas que esse cara usa, velho, né? É a primeira arma 90 que eu vejo. Eu também, eu também. Podia ir pensando em compa até agora. Ah, cara. Eu não sei o que eu faço aqui, não. Vambora, vambora. Aqui, ó. Shinian, Venti, Albedo e Zongli. Dale. Aqui a gente vai de... Sei lá, velho. Coloca os bonecos aí e reza, né? É isso aí, mano. Acho que isso aí é uma boa comp, velho, né? Não tem um chiquinho pado, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Tá chegando? Vamos lá, vamos lá. Vên lá, vamos lá. Viden, vamos lá. V rim. Vidi. o seu ódio e aí oi 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 e aí é e e como não acaba cara É Babu, é Sanji Ele é o Pogoro antes do Ito Tá chinião, é óbvio Não entendo vocês, não É bem óbvio que eu conto É 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 num vídeo lá, mano. É dano gel, taxa crítica, defesa, se quiser curar mais, coloca defesa aí, etc. Alguém fala pro Iago aí. Vou acabar esse abismo aqui que qualquer coisa eu falo. Ah, eu matei os bichos, eu não queria matar, velho. Vou resetar. Eu quero passar full energia, eu quero fechar o último abismo direto aqui. E aí Eu não posso soltar de Chang'e, né? O que é? O que é que ele? E aí Meu Deus, ela quase morreu aqui já, chat Fudeu, Chininha Vou ter que iniciar, chat Ou eu vou com 600 de vida pra última parte 600 de vida pra última parte, chat Só pra emoção Emoção Bora com emoção, então Ó, tem restaurar 20 de vida aqui Ah, vocês acharam o quê? Seus trouxas Fihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ah! Ah! O Zongli é C6? Cringe, né? Cadê o Zongli pra curar? Tem que ser C6, cara. Caralho, esse escudo desse Zongli, o Zongli tem quanto de vida aqui, chat? 34.000, não aguenta nada. É, pertei com nada aqui. 5.000, não aguenta nada. 5.000, não aguenta nada. É demais, gostei. O cara queria mostrar Beidou. 1.800 de ataque, 60, 119, 201 de recado. Mostra Xinyan, Xinyan braba, braba. 2K de ataque, 1.300 de def, 65, 218. Tá de chifre vermelho aí, né? Parecido com o seu, os grandes chifrão. Tem minha licença. C6 e tá coroada, tá aqui, não. Cara, meteu o chifre vermelho aí. Chapéu de ataque aí, velho. C0, 8, 9. Benete tá 6, 9 ali, né? C3. Antigo ritual. Vida, vida, vida. Selechal. Bora, tutuquinha. Não, tutuquinha. Espada Selechal. 21, 78, 219. Albedo, 1.200, 2.600, 45, 125. Tá de racha de Sinabrio. Casquinha. Não tá com os melhores substatos do mundo, né? Porque a DG é nova também, vai. Alice é meio lixo aí, mesmo pra um Coringa, né? Mas é a vida. Tô aprendendo ainda. KKK. Sou meio lento nisso. Que isso, obrigado, tutuquinha. Obrigado pelos bits aí, bobo. Vou fazer a sua análise já, já, mano. Já vou fazer já. Análise do tutuquinha. Calma aí, cara. Calma aí. Deixa eu só mostrar o vent aqui, ó. Obrigado, tutuquinha. Obrigado pelos bits, olha. De verdade mesmo. O vent com chapéu de 23% de vida. 7 anemo. Olha esse anemo aí. Não tá dos melhores esse vent, né? Vamos ser sinceros aqui. Alvônios. 32, 130. Não tem taxa, não. Ah, Fischl. Até a Mona ali. A Mona dele tá boazinha também, tá? Fischl, 47, 170. Deu uma ajeitada nela aí, né? Tava piorzinha. Último acorde. Tá de dois ritual, porque é o que tem, né? É o que tem. Dois ritual e dois trovão. É o que eu coloquei pra aumentar o substatus, pra ficar legal. C6, coroada aí no corno. Coroada aqui na ult, a Beidou, né? Mas ainda não tá C5 pra ativar paradinhas. Tá de insulação. Súmulo do roubo. 66, 119. Gangzinha. 57, 119, 191. 133 de proficiência. Fisgada. Pelo da Insulation. Sim. Pelo menos ok, Alan. E é isso, né? Mas assim, Liberdade. O que eu vou te falar aqui, você não vai fazer, né, cara? O que eu te recomendo? Investir na Yaka. Né? Investir no Chiquinho. Mas assim, são coisas que você não vai fazer. Pode investir no Ita aí também. Tá ligado? Upa pelo menos o Chiquinho então, se você não quiser upar a Yaka, mano. Deixa pelo menos o Chiquinho upado, pô. Ele tem C2, pelo menos? Deixa eu ver. Ah, C1. Vai, pô. Uma hora vem. Tchau, 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 tchau.